Quantos alunos tem na sua sala? Basta de superlotação. Participe da campanha. Nesta semana em que se iniciam as aulas do ano letivo de 2024, mais uma vez não se vislumbra por parte do governador Ibanez Rocha nenhuma iniciativa para resolver o problema da superlotação das escolas da rede distrital. Continuamos com um aumento no número de alunos por sala de aula em até 60% do recomendado pelo PDE. Ou seja, salas superlotadas com crianças e jovens amontoados em espaços mal ventilados. Basta de descaso. A qualidade do ensino para investir no futuro das nossas crianças e adolescentes depende disso. Mais uma etapa da campanha contra a superlotação. O Simpro fortalece a luta contra a superlotação nas salas de aula e convida professores e professoras efetivos, efetivas e do contrato temporário. Além de orientadores educacionais, a juntos denunciarmos o descaso de Ibanez Rocha e Elvia Paranaguá com a educação, em mais uma etapa de sua campanha. 4. Foram confeccionadas placas para denunciar a superlotação nas salas de aula. Solicite à diretora ou ao diretor do Simpro que atende a sua escola uma placa. Escreva com pincel de lousa o número ideal de alunos da sua turma e quantos existem de fato. Tire uma foto da sua sala de aula com a placa e envie as imagens com o nome da escola, a regional e a turma em que você leciona para imprensa arroba simprodf.org.br. Se preferir baixar o arquivo e imprimir você mesmo a placa, o pdf está disponível no botão abaixo. Clique e imprima. Sua turma está lotada? Sua escola está acima da capacidade? Entre em contato conosco pelo imprensa arroba simprodf.org.br e conte-nos a situação. Descaso absoluto. Não se faz educação de qualidade sem condições de trabalho no mínimo adequadas para professores e professoras. Turmas superlotadas causam prejuízos para o processo de aprendizagem de estudantes e para a saúde física e psíquica de profissionais em sala de aula. Por isso, o Simprodf vem insistindo em rediscutir a estratégia de matrícula adotada por Ibanez Rocha e Elvia Paranaguá, que nitidamente não é bem sucedida. A negligência com estudantes da rede pública de ensino, que tem seus direitos à educação de qualidade, laica, inclusiva e socialmente referenciada, sucessivamente negados pelo poder executivo, faz com que o governo do Distrito Federal retroceda 17 anos em política educacional. As queixas de escolas e professores por superlotação de turmas se estende por todas as regionais de ensino. Mas há casos ainda mais graves como em São Sebastião, com uma população que cresceu muito e o Estado não se fez presente nesse crescimento. Praticamente, todas as turmas estão extrapolando o máximo de alunos estabelecidos na estratégia de matrícula 2024. Conta a gestora do SEI 1 de São Sebastião, Cleide Cunha Souza, que completa A composição das integrações inversas e classes especiais também estão atendendo estudantes além do previsto.